O leque tá de chinelo então assiste a derrota Suave, porque todas as minas te dão bota Vai vendo, mas o Bogue te sabota Você não representa o sabota Porque moleque eu chego assim, seu rap é uma bosta Não tem campimento, cê tá ligado? Seu rap é um excremento E mano, na moral, falutro, laboratório fantasma Se é fantasma eu tô tipo escubito Desmascarando esse lixo Cê tá ligado, mano, que aqui o rap é doido, bicho E eu falo bicho, maluco aqui é sem brincadeira Faustão, cê vai pegar fogo igual a churrasqueira Caralho, tira a churrasqueira Você quer falar de mina que com ela cê afroxa Fala que eu levo bota dela, cê leva galocha Então, sabe por que aliado? É galocha, cê dá ideia E ela chega e fala Vixi, tá molhado Você já tá ciente E quer falar do meu chinelo Sabe que cena inteligente Chinelo não dá nada E a gente manda bem E usar chinelo nunca fez ninguém melhor do que ninguém Então entende na pegada Agora rima em brasa Então você entende, aliado Batalha é uma quebrada Aqui me sinto em casa E que eu saiba, chinelo é o local mais apropriado Aê família, vamos pra votação Barulho pra quem gostou das imãs do Bolt Barulho pras imãs do Refel Refel 1x0, o Refel recomeça Saltou o bicho, Alvarenga Aê Ó, ó Aê Então firmeza Tá ligado, não se brinca Eu vou fazendo desse jeito E não é se virar nos trinta Cê tá ligado O rap é imundo Não tem espaço Se não na rima ia ser a volta ao mundo Mas Já tá suave Então não tem vacilo Quer falar de Faustão? Olha só que vacilo Mas eu não me calo Você sabe eu já batalho Você sabe que eu te quebro nessa rima E no freestyle cê não dá Então independente cê não é inteligente Você sabe que na rima não consegue acompanhar Então Cê é foda Tá ligado na essência Na moral Que que cê quer falar de aparência? Mata ele Mata ele Eu não disse que chinelo faz alguém melhor Cê tá ligado que você é o pior Não bota a palavra na minha boca, moleque Se situa Porque se você botar a palavra na minha boca Fode pra que eu vou colocar cimento na sua Se eu bota Tá ligado, irmão? Eu chego aqui logo Porque mano, eu chego assim Porque você amava dia Tá botão muito Só me venciou de um dia Tá ligado? É assim que se faz Porque mano, meu rap é eficaz Mas na moral, você é freguês Tá botão no mundo Tá falando muita bosta Deve tá chinês Mas na moral, irmão Tá ligado que eu chego na improvisação Você tá em casa, maluco Eu chego assim na rima sem briga Sou gordo e te expulso da sua casa Me chame de seu barriga Aê, família Chegou na semifinal Vamos passar energia na hora pros mano Bate e volta agora, hein Eu quero ver, quero ver Sangue Aê, ó Aê, mano Ô Cê quer falar de Chaves na moral Então cê tá ligado que eu não me desespero Você nem é o seu barriga no improvisado Aqui você é o senhor furtado Porque aqui só leva ferro Demorou Demorou Eu falo de Chaves, pode pá E a chave dessa batalha sou eu que vou levar Vai vendo Mano na moral eu chego assim Porque você é ruim E deve muito mais do que 14 mil Na moral cê não presta Tá demorando Cê tá tendo a chave mestra Aê Tem paciência Porque cê tá ligado que pra rap Cê não tem inteligência Pode pá que você é deprimente Chave mestra É com essa que eu abro a sua mente Mano na moral Para de falar bosta moleque Porque eu chego assim Você é um pé de pé Aê Vou colocar cimento na sua boca Que prelúdio Coloco na suta e chamo de Elisa Salúdio Então aê Na moral nessa questão sem sorte Hoje pra você não vai ter boa esporte Cala a boca que o meu rap é repleto Bota o cimento na sua e mesmo assim Cê não manda rap concreto É concreto, falo nessa cultura No seu rap é selicente que na sua frase Não tem estrutura Então, você já sabe agora Tem de sobra Cê não é mestre de cerimônia Muito menos mestre de obra Você fala de planta Calma aí Fechou Você fala de obra Olha só que infeliz Esse moleque é a planta E o ponto de raiz Vai ver o mano na moral Porque cê vai perder pra mim E isso é ponto final Você é raiz Eu te falo agora Porque independente de chore Você tá sem mágoa De árvore de raiz Você é o balabá Porque você é grande E é gigante Cabi os mil litros d'água Demorou Aê Demorou, moleque E eu chego assim na moral Até porque no rap, mano O meu é espiritual Eu falo de árvore E é tipo palmeira Da mesma forma Que cê não tem chave Ele não tem mundial Caralho, pai Cê deu tempo de dar uma porcada Ainda é isso aí É uma votação, família Barulho pra quem gostou Nas imas do refel Barulho pras imas do bolt É isso aí É bom